Música Nós somos a secção de tiro com arco da Associação Académica de Coimbra. A nossa história começa em 1998 e dedicamos a nossa actividade a dar a conhecer a modalidade do tiro com arco a toda a população em geral, não só a estudantil, nem só a universitária. Nós representamos duas federações em Portugal, que é a Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal e a Federação Portuguesa de Tiro com Arco. Já tivemos bastantes títulos, tanto a nível nacional como a nível europeu e até mundial, como é o caso do Campeonato Mundial de Bestas de 2016, em que obtivemos um primeiro e um segundo lugar. A nossa actividade está aberta, portanto, a toda a gente, todas as idades, todos os géneros, portanto, apareçam e experimenteem. A nossa actividade está aberta, portanto, a toda a gente, todas as idades, todos os géneros,